Oi pessoal que me acompanha no Brasil. Hoje a gente vai falar sobre a questão de vistos de trabalho. Então, não somente vistos de trabalho, mas eu acredito que vários brasileiros que estão aí no Brasil e também fora do Brasil que gostariam de vir para Hong Kong e ficar aqui por mais tempo. Então, vamos lá. A gente vai falar agora sobre como é que você consegue visto de residência, para permanecer em Hong Kong e não somente de turismo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre a questão do visto para turista. Por exemplo, se você vem para Hong Kong, você na verdade não precisa do visto de turismo. Por quê? Porque aqui em Hong Kong, o brasileiro pode vir sem visto e você pode ficar como turista. Não pode trabalhar, mas você pode ficar como turista por três meses. Então, na verdade, 90 dias. Então, o que várias pessoas fazem? Eles vão aqui, ficam 90 dias e antes desses 90 dias se expirarem, eles vão para Macau e voltam no mesmo dia e aí eles ganham mais 90 dias. Só que você não pode ficar fazendo isso direto. Se você faz isso sempre, aí chega uma hora que a imigração vai te pegar e vai falar não, você ficou fazendo isso por muito tempo, você precisa ter um visto de residência que não seja de turismo. Então, tira um visto direitinho e tal. E como é que faz para você tirar esse visto? Então, vamos falar sobre um, dois, três, quatro, cinco... Tá, vamos falar sobre cinco métodos que você pode tirar o visto. Começando do mais simples para o mais difícil. Então, o jeito mais fácil de você pegar um visto seria você casar... Casamento. Seria você casar com alguém que ou seja de Hong Kong ou que tenha o visto permanente para ficar aqui em Hong Kong. Você casando com essa pessoa, você automaticamente consegue... Não automaticamente, mas você... é muito fácil. Você vai na imigração e você pega esse visto de residência e como cônjuge da pessoa. Tá? Agora vamos para o segundo. Ah, inclusive eu tenho vários amigos aqui que eles casaram com as pessoas daqui e pegaram o visto. Então, realmente é fácil. Difícil é você encontrar alguém que queira casar com você, mas... Mas, enfim. Uma vez que você encontra essa pessoa, é muito fácil você pegar o visto. Agora, outra coisa seria... Visto de estudante. Então, também é um pouco mais difícil, só que ainda não é tão difícil. Então, você vai numa faculdade e você cursa essa faculdade e aí você consegue o visto de estudante. E depois que você se forma, você consegue... é bem mais fácil, tá? Depois, se você é formado numa faculdade de Hong Kong, quando você se forma, é bem mais fácil você conseguir pegar o emprego e pegar o visto de trabalho. Então, uma vez que você vem aqui como estudante, já é meio caminho andado, tá? Pra você pegar o visto de trabalho, pra ficar aqui depois que você se forma. Outra coisa... Agora vamos pro terceiro. Terceiro método que você pode usar pra você conseguir vir e ficar em Hong Kong seria por estágio. E eles chamam de Internship. E o mais famoso deles seria o IAST, que eu vou colocar aqui no link no YouTube aqui embaixo. Ou se vocês estão me vendo no Youku, também vou colocar o link aqui embaixo. Então, tem esse programa chamado IAST, que você pode participar quando você estiver aí na faculdade, aí no Brasil mesmo. Então, você tá no Brasil e você quer vir aqui pra Hong Kong, então você participa desse programa de estágio. e você pode vir pra cá. Com exceção desse IAST, você também pode vir pra cá como estágio. Não precisa ser IAST, você pode vir por outros jeitos. Então, tem várias empresas que têm o próprio programa deles, tá? De estágio. Aí, por esse programa de estágio, você pode vir pra Hong Kong. E eles também estão vistos, tá? Na verdade, as empresas grandes, né? As empresas pequenas não têm condições, mas a maioria das empresas grandes ou empresas pequenas que estão já há muito tempo no mercado, eles podem te dar o visto. Agora, o terceiro, ah não, agora o quarto jeito de você conseguir o visto. O quarto jeito seria visto de trabalho, que é bem mais complicado. Grande maioria das vezes, eles vão te pedir formação superior, então na faculdade. Então, eles pedem que você tenha faculdade aí no Brasil, ou de preferência no exterior, que seria melhor ainda. Principalmente se você tem faculdade na Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, outros países. E uma vez que você tem faculdade, não vou dizer que seja fácil, mas é bem mais fácil do que se você não tenha. Se você não tem faculdade, você consegue vir também pro visto de trabalho, mas vai ser mil vezes mais difícil, tá? Inclusive, tem vários sites de trabalho, tipo JobsDB, tem vários outros sites. Eu vou colocar aqui também no link. Então, tem vários sites de trabalho que você pode procurar. E uma coisa que eu falei no meu outro vídeo, se for pra área de finanças, ou seguradoras, empresas grandes, geralmente, principalmente a área de finanças, e eles não vão pedir conhecimento de mandarim nem de cantonês. Pra maioria dos empregos, então você não precisa se preocupar. Só que eu digo empregos de cargo alto, tá? Não de cargo baixo. Então, pra esses empregos, você não vai precisar saber cantonês ou mandarim, porque é tudo em inglês. Agora, vamos supor que você venha aqui pra uma área que não seja finanças e também não seja seguradora. Aí sim, você vai precisar de mandarim. E o que eu vejo aqui no mercado de trabalho de Hong Kong é quanto mais o tempo passa, mais a prioridade pra mandarim aumenta. Então, se você viesse pra Hong Kong há uns, sei lá, uns 10 anos atrás, então você quase não precisava falar mandarim. Porque há 10 anos atrás, ainda Hong Kong não era tão, assim, chinês como era agora. Então, depois de 10 anos agora, hoje em dia, a influência da China tá aumentando muito. Então, o que acontece? A maioria dos projetos das empresas tem que ser relacionada à China, porque a China tem muito mais poder econômico. Então, quando eles criam algum sistema, eles precisam de mandarim. Então, a procura de pessoas que falam mandarim aumentou muito nesses últimos 10 anos em Hong Kong. Eu diria que, nossa, mais que o dobro, bem mais que o dobro. Então, na área de finanças e seguradoras, ainda não precisa. Mas eu acho que daqui uns anos pra cá, eu acho que vai precisar, sim. Então, se você quiser ficar bastante tempo em Hong Kong, a melhor coisa que você faz é estudar... Bom, inglês é imprescindível, então eu nem vou comentar. Porque inglês é uma coisa que você tem que saber. É praticamente obrigatório. Então, você tem que saber inglês. Agora, o que eu quero falar é o seguinte. Você, daqui pra frente, vai aumentar muito a procura de pessoas que falam mandarim. Então, não vai te fazer nenhum mal se você aprender mandarim, tá? Só vai te fazer bem. Então, eu recomendo que você estude muito mandarim, muito mesmo, se você quiser um bom emprego aqui. E cantonês, também recomendo. Só que cantonês é mais mesmo pra sua vida diária, tá? Se bem que aqui em Hong Kong, a maioria das coisas você vai conseguir fazer em inglês mesmo, porque as pessoas entendem. Se você vai num subúrbio de Hong Kong, aí, de vez em quando, você encontra gente que não entenda. Mas, se você for ficar mesmo no centro da cidade, ou Kauzei Bay, que é um lugar que tem bastante estrangeiro, ou Discovery Bay, esses lugares aqui em Hong Kong, é muito difícil você precisar saber cantonês. Você consegue se virar... Na maioria dos lugares, você consegue se virar em inglês. Até mesmo quando você vai no McDonald's, ou você vai comer algo na rua, a maioria das pessoas conseguem... Até um nível, eles conseguem entender o seu inglês. Então, você não precisa se preocupar. Só que, pra sua vida diária, se você quiser ir num mercadinho local, numa quitandinha, e falar mesmo com o pessoal, aí sim, ou trocar ideia com o pessoal, tipo, debate... Quer dizer, nem precisa ser debate, mas mais uma conversa mais amigável com o pessoal local, seria interessante que você aprendesse cantonês. Então, é o seguinte... Agora, outra coisa que a gente vai falar é sobre o visto de investimentos. E esse aqui seria um, dois, três, quatro, cinco... Seria o quinto método, tá? E esse aqui seria o mais difícil, na verdade. Porque... Difícil não, né? Seria... É que... Pra você pegar o visto de investimentos, você tem que colocar pelo menos 10 milhões de Hong Kong dólares. E isso, em reais, agora... Isso, em reais, daria mais ou menos 5 milhões de reais. Então, esse método seria o mais difícil, tá? Só que você investindo esse tanto de dinheiro, aí o governo de Hong Kong te dá o visto. Então... Bom, seria difícil pela quantidade de dinheiro, mas também seria fácil e rápido se você tiver esse dinheiro pra investir. Então, é o seguinte... Ah, outro método que eu ainda não comentei seria você abrir a sua própria empresa... Você abre a sua empresa e aí você contrata o pessoal local pra trabalhar pra você, tá? Aí esse método também dá. Só que esse método também é complicado, porque você vai gastar muito dinheiro. Você precisa de um local pra sua empresa e esse local não pode ser o local onde você mora, tá? Tipo, se você quiser home office, já esquece que não vai dar. Precisa ser um local físico que não pode ser onde você mora e você tem que contratar... Eles sugerem, no mínimo, duas pessoas locais full-time. Então, você contrata essas pessoas e aí você consegue o visto também. Só que não tem... Eu acho que muitos... Muito poucos brasileiros fazem isso aí. Uma ideia mesmo que a pessoa... Os brasileiros aqui em Hong Kong que eu conheço ou vêm pelo visto de trabalho, já vêm empregado, ou vêm aqui e conseguem emprego aqui. Mas só que é bem mais difícil, mas eles vêm aqui, conseguem emprego, tá? E conseguem o visto. Ou também tem vários brasileiros, ultimamente, que eles vêm pra estudar. Então, eu conheci esses dias uma menina da PoliU, que é a escola politécnica de Hong Kong. E tem também um pessoal na Universidade de Hong Kong, não somente estudante, mas também tem um pessoal na Universidade de Hong Kong que é professor. São brasileiros e eles... São brasileiros e eles trabalham ensinando como professor. Eles ensinam, eu acho que em português, e também tem outras matérias que eles ensinam lá na Faculdade de Hong Kong. Então, é, eu acho que é isso aí. Eu acho que deu pra vocês entenderem tudo, não tudo, mas várias questões sobre os vistos de trabalho, investimento, visto de cônjuge, estudante. E espero que ajude a vocês a tomar decisões sobre vir aqui pra Hong Kong pra trabalhar ou até mesmo pra passear pra ficar alguns dias. E Hong Kong é uma cidade muito legal, tem várias coisas pra fazer e é uma cidade bem insegura, não tem assalto, não tem roubo, quase, quase não tem furto, praticamente zero, tá? e é uma cidade bem insegura. Antes eu morava no Japão, mas mesmo comparado com o Japão, eu acho que Hong Kong é até mais seguro, é mais seguro que o Japão. E principalmente porque aqui em Hong Kong não tem terremoto, não tem tsunami, essas coisas não tem. Então, só que de vez em quando tem tufão. Mas então é isso aí, pessoal. Qualquer coisa vocês escrevem pra mim aqui no comentário, aqui embaixo, tá? E eu vou responder. Ou também... Ah, se desse pra vocês curtirem o meu canal, eu ficaria muito feliz. Então, curtam o meu canal e qualquer coisa escrevam pra mim e eu vou fazer o máximo pra responder, tá? Então é isso aí. Até mais. Obrigado. Tchau.